Gravando. Grava minha rola, seu filho da puta. Tu gravou no caminhão, no caminhão, no caminhão. Qual o nome do cara que tá falando isso aí? O... Qual o nome dele? Ah, é o Paulo. Infus. 540. É o 540? É. Tá reportado, Mercado. Tá reportado, você tá reportado. Reportado. 440? Não, peraí. 540. 540, né? Vou reportar ele. Aqui no site. Por que o cara... Não. Bateu aí. Por que reportaram esse cara aí?